Esse aí sou eu, e meu filho Nicolas, andando de skate pelas ruas de Nagoya. Nessa época do ano, a cidade fica muito bonita por causa da decoração de Natal. E eu resolvi levar meu filho pela primeira vez para andar de skate na rua. E por mais que ele não saiba muita manobra ainda, eu quero que ele entenda o porquê que é tão legal de andar de skate na rua. Explorar a cidade, andar em picos novos, saber usar bem a criatividade, tudo isso faz parte da vida de quem anda de skate. E ele poder ver tudo isso desde pequeno é muito legal. Nesse dia ele se divertiu bastante, ele andou de skate com os amigos, aprendeu manobra nova, deu muita risada. E eu acho que ele conseguiu entender o porquê que eu levei ele para andar de skate na rua. E quando a gente estava para ir embora, ele me disse. Todo dia eu só quero andar na rua. Por quê? Todo dia eu só quero andar na rua agora. Só quero andar de skate na rua agora? Aham, sempre.